Música 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 Fala ai galera Voltei com a parte 6 Desse Let's Play de Blackthorn Onde eu vou atirar neste ângulo Vire Que vai ser uma dor imensa pra eles carinhas Ui Doeu Eu acho que doeu Vamos matar esse monstro agora Para pegar Alguma coisa O Levitador Para pegar aranha Do roxo Vamos lá agora Pegar aranha O Levitador Doeu Vamos lá Ai, o que que eu fiz? Eu podia ter ido por lá, né? Não dava. Vamos. Ai, que sorte. Eu não vi o buraco. Nossa. Quase eu morri. Sei. Vamos ligeiramente pegar a aranha daquele bicho roxo. A nossa, os prosseguimentos da nossa aventura. Pelo mundo. Das árvores. Vamos subir por aqui. Me dá essas aranhas. Pega de volta. Aqui, você vai usar a aranha lá em cima ali, ó. Onde está o buraquinho? Você passa e destrói. E vamos. Acho que já tem um password aqui. Uma vida. Tem um monstro. Ai, eu soltei. Eu soltei o botão. Eu soltei o botão. Morre. Pra nada. Aqui, eu terei que usar o olho. O olho faz o seguinte. A bomba que eu parei que parece um olho. Deixa eu ficar aqui. Você taca ela e ela mata os bichos. Olha. Subindo. Ae, parte 2. Já saia com a arma aqui pois tem esse inimigo mais difícil do que os monstros. E ele já... Vamos ver a luta. Ah, eu tô torcendo pra você, verde. Parece o Palmeiras. Ah, lá que vai, mas não vai. Olha o Internacional de vermelho. Os dois são vermelhos. Quem vai ganhar? Olha. Eu sou azul e branco. Eu sou o cruzeiro. Vamos. Matei ele. Vamos ver o que tem aqui. Ui, bombas. Bomba de óleo. Eu vou ter que pular. Será que eu vou morrer? Não. Tiro. Não tenho mais olho. Não tenho mais olho. Vamos passar. E agora? O que eu vou fazer? Recorrer. Lógico. Eu sabia que eu iria cair. Mas já eu vou matar o vosso cinst. Fiz da mãe. Será que um pulo não resolvia? Resolvia. Não precisava correr. Cabeçudo. Vamos, Palmeiras. Isso, Palmeiras. Toma. Não merece viver. Ai, eu tomei. Passou o tiro. Incrível. Passou o tiro. Olha o lag. Ele não se esconde. Ele não se esconde. Ele já vem atirando. Então, como eu falava pra vocês antes, passem a tela com a ara. Não, vocês vão levar um tiro. Aqui já tem um monstro, mas os monstros se escondem. Isso. Uma chave e uma alavanca pra descer o elevador ali no cantinho. Vamos descer a escada aqui. Uma bomba a olho. Agora que vem a bomba a olho. Não preciso desagora. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Achei que teria um pé junto com a alavanca. Dizem aí do chute dele. Matrix. E ele vai atirando nada. E eu passei. Matei ele. Vamos precisar de um outro levitador aqui. Vou usar a chave. Mas eu vou usar a chave no outro vídeo. Valeu galera. Eu sou o Bruno Broly. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nos meus vídeos. Se você não gostou, não se inscreva. Se você quiser comentar, comente. Se você não quiser comentar, não comente. Obrigado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.